O primeiro método diário é de coisas que eu deixei pra trás, eu mesmo vacilando Mas vamos lá, saber o que busca é o mais importante de tudo que tu faz na vida, sanguebão Se você não sabe pra onde você tá indo, você tá perdido, pô Mesma coisa eu, fiz a especialidade de ortodontia dentro do meu campo de atuação profissional Vamos lá, fiz a especialidade de ortodontia Não exerço ela, gastei meu dinheiro e meu tempo Não sabia pra onde eu tava querendo ir Não sabia se eu ia querer ser um grande ortodontista Fiz por fazer, ó Saber o que busca? Pô É a coisa mais importante, eu tô falando mais importante Quantas vezes você deve pensar sobre o que busca? Pô, Einstein diz, pensa 99 vezes, nada descubro Entra em silêncio, que eis que a verdade me é revelada Porra! O Einstein deve ter escrito o que ele buscava na porra do papel e leu 99 vezes ao dia É o que tu tem que fazer, sanguebão Não deve ficar pensando muita coisa não, deve pensar sobre o que é mais importante pra tua vida Simples assim, fica esperto Tchau! Tchau!